Eu não sou amigo de dono de restaurante, eu não faço amizades, é chato. Ele é daquelas pessoas que tem profissões que despertam um pouco da nossa inveja e muito da nossa admiração. Resumindo, o cara é pago para frequentar os melhores restaurantes do mundo e saborear suas mais inebriantes receitas. Jornalista, ele foi um dos pioneiros da moderna crítica gastronômica aqui no Brasil. Ele atualmente escreve para o jornal Folha de São Paulo, além de colaborar com diversas outras publicações e de lançar todo ano um guia gastronômico da capital paulistana. Criador de importantes eventos para a gastronomia brasileira, ele ainda é o presidente do júri da América Latina na eleição dos 50 melhores restaurantes do mundo, que é feita todo ano pela revista londrina Restaurant Magazine. Quem se interessa um pouquinho pela boa mesa já deve ter percebido que a gente está falando do Josimar Melo, que recentemente estreou também como apresentador de um programa de TV chamado O Guia, no Net Geo, que é o National Geographic Channel. Vamos entrar logo direto nesse papo, cara. Como é que é sair daquela trincheira austera, como a gente estava conversando aqui, das suas colunas de jornal, onde você faz ali um jornalismo mais para sério, técnico, inclusive. Como é que está sendo essa experiência na TV? Olha, está sendo ótimo porque na televisão eu estou sendo muito o que eu sou no dia a dia. No jornal eu sou o que eu sou também, mas as críticas aqui que eu faço de gastronomia tem um aspecto muito quase científico. Eu tento fazer uma coisa o mais isenta e o mais técnica possível. E agora, tem o resto da vida e a televisão é mais entertainment, nesse caso. O programa tem uma coisa de entretenimento, de ser engraçado, de ser despojado e tal. E eu sou um pouco assim na vida, pode ser que não pareça muito para quem lê, mas eu gosto de beber, gosto de sair com os amigos, gosto de falar bobagem. E o programa tem um formato que não é um formato muito careto. A gastronomia é uma coisa que sempre me atraiu. Desde criança eu gosto de comer, de beber. E desde jovem, na época de estudante, eu participava de um grupo clandestino, na época da ditadura, de esquerda, fazia reuniões em Paris, que era a quarta internacional. Eu chegava em casa de madrugada, às vezes fazendo reuniões de comando de greve, para decidir as ações do dia seguinte. Em casa a gente fazia reunião na cozinha, eu ficava cozinhando enquanto a gente conversava. Quer dizer, é uma coisa que eu sempre gostei. O fato é que nos últimos 20 anos a gastronomia virou uma grande onda no mundo inteiro. É uma onda mundial, inclusive no Brasil. Até 25 anos atrás, digamos, não existia crítica gastronômica. O que existia no máximo na imprensa era caderno de receitas. No caderno feminino, uma sessão de receitas. Eu comecei a escrever sobre isso numa época em que outros valores começaram a surgir, quer dizer, mais profissionais, quer dizer, vamos analisar a comida ou o restaurante como se analisa um filme, como se analisa um quadro, como se analisa uma peça de teatro, com critérios analíticos sobre a obra. Você esteve lá entrevistando a famosa Nigella Lawson. Como é que foi essa história aí? O que é o tal do food porn? É, né? Porn food, que eles chamam. Porn food. Não, é porque ela tem essa... Ao contrário de muitas tendências que existem no mundo, de você só comer comida saudável, leve, e uma coisa mais assética, né? Ela criou essa imagem de ser o anti-assetismo, quer dizer, ela come só coisa com muita gordura, coisas deliciosas e tal, e ela come com muita... No programa dela, sempre com muita sensualidade. Então, ela sempre está passando o dedo nos cremes, nos molhos, e coloca o dedo, chupa o dedo com o molho, e faz caras, assim, de delírio e tal. Então, se criou essa... Na Inglaterra, essa denominação de porn food, que é uma coisa quase pornográfica pelo... Pelo prazer sensual que ela daria. E, no caso, foi por uma mulher que é linda como ela. O food porn que eu inventei deve existir também, mas eu acho que é outra coisa. É outra coisa. E ela veio falar oi, falou assim, quando ela viu que estava filmando, e ela não estava ainda maquiada e preparada, ela ficou furiosa. E aí, ela virou as costas e falou... Eu não quero que grave antes da hora. E virou as costas, saiu andando, batendo o pé, sabe? Aí virou e disse, I really don't. Eu realmente não quero. E foi embora e sumiu. Aí, uma hora, tocou o telefone da produtora, que é a Renata, que, aliás, trabalhou anos aqui na Trip. E era o agente da Nigella, ligando... Não sei se ele estava, sei lá, em Nova York, em Istambul, ou na sala ao lado, certo? Mas ligou ela no telefone com ela e falou, acho que não vai ter entrevista. Como não vai ter? Porque essa louca, a gente veio no Brasil. Aí, não, porque vocês estão filmando fora da hora e tal. Tudo isso porque ela não estava ainda maquiada. Aí, depois, se resolveu pelo telefone. Não, a gente não vai usar essas imagens, tudo bem. Aí, finalmente, ela apareceu depois. Quem lê minhas críticas vai ver que eu também sou pago para comer um dos piores restaurantes. Eu não posso escolher. Tchau, tchau! Tchau!